A mesma lombra da noite passada Briga, me xinga, mas só pensa em mim De novo é fuga nessa madrugada Tá tudo certo, te espero aqui Nós somos cúmplices Casal maluqueiro que eternizou Yeah, yeah, eu fechei com você Quando eu não tinha nada e agora mudou Minha mão segurou, yeah, yeah Acreditou no flow que eu te mostrei Eu sei que os valores, yeah, yeah Não se pode vender, eu escolhi você Tive uma visão do futuro Nós dois já tava, era rico Você terminou o seu curso Viu fazendo show tipo gringo Fluindo nossas vidas no amanhã Libertários pelo mundo Na plant flores de can que eu Fiz a nossa própria lei Não confiamos em ninguém O mundo lá fora tá foda Maldade de sobra é o que tem Ô maluqueira Tá aqui meu coração, porra Cuidado pra não quebrar Nós somos cúmplices Casal maluqueiro que eternizou, yeah, yeah Eu fechei com você Quando eu não tinha nada e agora mudou Minha mão segurou, yeah, yeah Acreditou no flow que eu te mostrei Eu sei que os valores, yeah, yeah Não se pode vender Não se pode vender, eu escolhi você, yeah Rendei a gente contra o mundo Me afastei de tudo E hoje eu resumo minha vida em você Nós dois na cama é um absurdo Me deixa maluco O seu corpo é um paraíso Eu amei conhecer Um brinde pra felicidade Agora chegou nossa fase Vimos da simplicidade E nos tornamos rei Porque o que é de verdade A nossa alma sabe Chegou a prosperidade Eu te falei Nós somos cúmplices Casal maluqueiro que eternizou, yeah, yeah Eu fechei com você Quando eu não tinha nada e agora mudou Minha mão segurou, yeah, yeah Acreditou no flow que eu te mostrei Eu sei que os valores, yeah, yeah Não se pode vender Eu escolhi você, yeah